Tá vermelha! Ela tá com o meu som gravando! Corre! Ai, que isso, Rafa? Ai, que isso! Ai, Felipe, que isso! Ah, já sei porque eu tava fazendo isso! Pois é, galera, vocês estavam pedindo muito... Trollagens pra fazer com seus amigos nas férias! E nós estamos aqui, né, no período de férias, todo mundo de férias, o pessoal aqui na mansão também tá relaxando! E hoje, Rafa, e hoje... Hoje nós vamos fazer várias trollagens épicas com os nossos amigos aqui na mansão! E eu tenho certeza que vocês vão amar! Então já deixa o like aí embaixo se você tem alguém pra trollar! Pode ser um amigo, um irmão, um primo, ou alguém da sua família, né, seu pai, até sua mãe mesmo pode trollar, né, Rafa? Eita, pode dar ruim, pode dar ruim! Pode dar ruim, né? Cuidado! O que dá pra lá, mãe, cuidado! Mas nós vamos falar várias trollagens de várias formas épicas de trollar os seus amigos! Então comenta aqui embaixo se você tem alguma forma épica que nunca vista, hein? Comenta muito! E também faz o quê, Felipe? Se inscreve no canal e bate a meta de 80 mil likes! Porque o vídeo hoje vai ser muito legal, muito engraçado! Porque a gente vai trollar! A gente vai trollar todo mundo! Todo mundo que estiver aqui vai ser trollado, não tem como! São várias trollagens diferentes! E vocês vão gostar muito! Deixa muito like, se inscreve no canal se você quer assistir! Se prepare! E vamos nessa! Uh! 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 Bom, galera, vamos lá pra primeira trollagem, né, Rafa? É a trollagem do estalinho no banheiro! Essa é muito legal, muito divertida! Você vai precisar de estalinho, vamos mostrar como é que faz! Bora! Galera, já passou um tempinho, a gente esperou o Matheus e a Giovana se distraírem! Olha lá, mostra onde eles são! Eles estão brincando ali, ó! A gente tá aqui num dia hoje de diversão, né? Brincando! O que a gente vai precisar de estalinho e também uma fita dupla face! Fita dupla face! E aí, tem que colocar aqui, ó, gente! Aqui em volta do vaso! Ó, vou abrir aqui, ó! Eu não posso deixar nem ela estourada! É, gente! Espera, porque não vai chamar a atenção deles também, né? É! A gente tem que começar pelo local! Vai espalhando estalinhos pelo vaso, entendeu, Rafa? Porque o objetivo é qual, Rafa? Faz barulho! Blá! Quando a pessoa sentar, pá! Ué, mas calma aí! Se a gente só abaixar... Então é só... Melhor eu botar fita! É verdade, melhor que eu coloque a fita! Calma, parada! Rápido, antes que eles venham! Bom, aí você vai espalhando, espalhando... Ih, tá caindo aí, não estourou! Vai espalhando, espalhando, espalha muito! A primeira pessoa que sentar aqui vai fazer... Galera, então eu vou terminar aqui de preparar! E a primeira pessoa que entrar pra usar o banheiro vai tomar o maior susto! Então assistam aí como vai ficar essa trollagem, porque a gente vai botar câmeras escondidas! Bora, bora! Gente, já tá tudo pronto ali no banheiro! O Luiz tá só colocando a câmera pra gravar! Acho que colocou, Felipe? Colocou? Eu escondi uma atrás da lixeira e uma atrás do Papai Higiene! Vamos logo, vai! Apaga a luz! Pronto! Agora é só esperar! Tá ferrado, vai ser trollado! Gente, gente! Ele tá vindo ali no banheiro! Entrou, 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 entrou pra... Eita! Que isso, meu Deus? Que isso? Alô? Eu tô surdo! O que foi isso? Aconteceu alguma coisa, Matheus? Pô, tô... Calma aí, tudo bem! Ele tá fechando a calça! Tadinho, nem conseguiu usar o banheiro! Pô, quase que... Que... Saú tudo ali já! Meu irmão! Meu Deus do céu! Tá vendo engraçado o barulho! Coitado! Caraca, eu tô surdo! Faz maior eco, né? Na hora de colocar... Pô, achei que eu tinha... Eu achei que eu tinha... Eu tinha, sei lá, explodido alguma coisa em mim, mané! Tem um problema no intestino aí, né, Matheus? Alguma coisa? Pô, deu ruim, mané! Deu ruim! Até voltou! Voltou! Não vou nem mais! Passou até à vontade! Gente, deu certo a trollagem com o Matheus! Vamos fazer outra! A Estépanha, ela falou que vai chegar aqui na mansão! Eu já tive uma ideia! A Estépanha tá estudando direto! E ela sempre vai lá pra cima pro podcast estudar! O que você acha da gente fazer a trollagem da buzina? Caraca! Ela vai tomar uma questão! Bora, 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 bora! Pra essa trollagem, a gente vai precisar de duas coisas! Uma buzina... Pode ser uma buzina antiga! Essa daqui, por exemplo, é da Copa de 2018! Ainda tá aqui na mansão! E uma fita bem resistente! E a gente vai precisar também de uma porta onde a pessoa vai entrar, né? Isso é muito importante! A gente só vai abrir a porta! Então, vamos pra lá! Galera, a Estépanha gosta de estudar aqui, ó! Nessa parte aqui, que é o nosso podcast! O que é que ele vai fazer? Eu vou tentar fazer uma... Eu vou improvisar aqui uma maneira... Que fique bem preso, tipo, aqui assim, de um lado... Eu tinha entendido como você falou... Eu tinha entendido que você ia vir aqui assustar ela! Mas não, ela vai se assustar sozinha, né? Ela vai se assustar sozinha, porque esse é o objetivo! Porque a pessoa não desconfia que vai ter alguém! Quando ela abrir a porta, essa buzina vai encostar na parede! E aí, vai acionar a buzina! Vai fazer... Vai ser isso! Ficou assim, gente, ó! Quando ela abrir a porta... Entendeu? Aí vai abrir... Entendeu? Legal, gostei! Ela vai até entrando aqui, vindo estudar aí... Eu acho que vai dar muito certo, gente! Porque ainda mais que ela tá vindo, achando que é um ambiente calmo, de trabalho, não tá estudando, não tá pensando nada disso! Então, ela vai ter uma maior sustão! A Stephanie acabou de chegar, galera! O Luiz tá fazendo ali os últimos detalhes! Tá subindo, tá subindo! Tá subindo! Quase morrendo o coração! Gente, a Stephanie levou um baita su... Tadinha! Gente, que horror! Pensei que ia cair alguma coisa do teto! Ah, foi trollada! Bom, galera, deu certo a trollagem com a Stephanie, então bora pra próxima! Bom, gente, a próxima trollagem é com a Giovanna! E ela adora chiclete! E a gente vai usar um truque! Esse aqui já é um chiclete com pimenta! Esse é um chiclete já que arde, né, Rafa? Arde já, mas ela gosta! Mas ela gosta! Ela tá acabando com a caixa de chiclete! Porque a gente fez um desafio que ela teve que comer e acabou que ela gostou! Gostou? Falou, ah, é bom no final! Ah, é bom, gente, no final fica bom! Um pote de chiclete! Vocês podem ver que tem mais do roxo do que do vermelho! Porque ela come esse! Então o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, vai introduzir uma pimenta super forte! Uma pimenta! Pra isso, a gente vai precisar de um instrumento, que é uma seringa, pra colocar a pimenta dentro! Né, Rafa? Dentro, olha só! Vocês podem ver que essa pimenta era super, super, super... Essa daqui também é forte! Vamos pegar essas duas e a gente vê qual que é a melhor! Eu acho que essa daqui é a mais forte de todas, hein, Rafa? E assim, um negócio de picância! Acho que essa daqui é muito forte! Olha que esse aqui, quatro negócios! É, usa essa, usa essa! Essa é a melhor! A gente vai pegar o líquido que tá aqui dentro, colocar dentro da seringa, colocar aqui dentro do chiclete... Sem abrir o chiclete, a gente vai furar o plástico! Vai furar e espero que dê certo! Então vamos fazer isso, vai, Rafa, vamos fazer! É uma operação, meio que uma operação no chiclete, mas pra tronar os amigos, vale a pena! Olha só, galera, já tá pronto aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem com a câmera, mas ó, tem um pequeno furo aqui, bem pequenininho, bem pequenininho aqui... Foi difícil, né, Rafa? Foi muito difícil! Mas deu certo! Então, pra esse desafio, você, essa tronagem, você precisa de ajuda de um adulto, na verdade, gente, se você for criança! Se você for adolescente, já adulto, dá pra fazer sozinho! Mas, criança não, porque é perigoso! Então, pede ajuda do pai e da mãe pra colocar ali alguma coisa, mesmo que tenha um gosto ruim, diferente, dentro do chiclete! Tem que ser coisa comestível, tá, gente? É, coisa comestível! Não, 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 não! Não, não, não! Mas, por exemplo, pode colocar pimenta, pode colocar mostarda, pode colocar outras coisas diferentes dentro do chiclete! E a Rafa já pegou, agora, gente, tu pega esse, Rafa, e dá pra ela! Eu tô, eu queria botar! Não, não, tá isso! Tá, então eu vou chegar com o potinho, vou chegar com o potinho! Chega com outros pra outras pessoas! E vou comer o outro! Isso, come outro! Comer o outro! Eu vou esconder a câmera! Tá, esconde a câmera, bora! Ela tá lá fora nesse momento, então eu vou esconder a GoPro, as câmeras pequenininhas, e a gente já volta! Galera, as câmeras já estão filmando A gente só tá esperando a Giovana chegar Ela botou o celular pra carregar ali fora Então a gente colocou as câmeras ali, né? Vamos esperar ela chegar num ponto em que a Rafa ofereça Os chicletes pra ela Tá na hora, né? A Rafa já tá até comendo chiclete É, pra disfarçar, né? Meu amor! O quê? Tá vazando? Tá vazando Vai, tá logo, vai, vai, vai Quer chiclete, Gio? É bom Esse aqui, ó Tá vendo? O meu favorito é de água de bruxa Vai ver como é que fica com esse remóbora Vamos, vamos, vai Eu bordo O que que houve? Que isso? A dela morre Irmão, vai ajudar ela Que isso, meu amor? Ajuda ela A água Meu Deus Bebe água A cara dela, a cara dela Tá vermelha Ela tá com a minha som gravando Não tem água aqui, só tem coisa Meu Deus, a Coca, a Coca Ela tá com a refrigerante na boca dela Dá a Coca, a Coca Eita, ela abriu, ela abriu Ela tomou Ela tomou Quem? Ela cuspiu o chiclete na pia Mas você não gostava desses? É, Giovana, o que que aconteceu? Mas tá rogando, tipo, mais do que o normal Qual que é esse? Por que vocês estão me gravando? É, a gente só gravou sua reação, né? Que foi, né? A gente gravou tudo, né? A Rafa, eu tô gostando do meu salho Eu vou fazer um pouco mesmo, por favor Tô falando do meu salho Meu Deus, tô dormindo Dá um te pede pra ela de comer Não, 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 o chiclete Meu Deus, tô dormindo Fala, não Fala, fala Gente, foi uma trelagem A gente botou mais pimenta no seu chiclete Vocês botaram pimenta no meu chiclete? Sim É por isso Gente, sério, olha aqui Tá vermelho o negócio, cara A gente caprichou na pimenta A gente caprichou muito Ah, minha língua percebeu que vocês capricharam Na moral, sacanagem Deu certo Você sabe que o gosto do chiclete Aí bota pimenta no negócio? Não, deu certo, gente Ela ficou muito vermelha na hora Acho que agora tá recuperando Mas a gente vai pegar alguma coisa pra ela comer Mas ainda temos mais trelagens, bora Vamos lá, vamos lá Essa trollagem é uma trollagem simples Vai precisar de um amigo Uma venda e uma piscina Pode ser que a parte da piscina Você possa substituir por uma lama Alguma coisa que faça a pessoa cair E se sujar Nesse caso, nós vamos pegar o Matheus E vamos falar que a gente espalhou um presente Aqui pelo quintal E que a gente vai ficar falando Tá quente, tá frio, blá 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 O importante nessa trollagem É antes da pessoa começar o desafio da cabra cega Que no caso vai precisar de uma venda É girar bastante ela Pra ela perder a noção de espaço De onde ela tá E depois disso é só direcionar a pessoa Pro lugar errado Então vamos colocar a venda no Matheus E vamos fazer trollagem com ele Bora, bora, bora Tem mil reais condidos pelo jardim E o Matheus vai ter oportunidade de procurar Só que vai estar vendado Pô, tem mó medo onde andar vendado Serião Calma aí, agora deixa eu rodar ele, Rafa Tem que rodar Tem que rodar Gira, gira, gira Calma aí, eu vou cair, eu vou cair Agora tá tomado, calma A gente só vai falar Tá quente e tá frio Você vai andando, hein, Matheus Tá bom Calma aí, eu vou cair, eu vou cair Calma, calma Anda, vai pra frente, pra frente Isso Tá frio, tá frio Vai mais rápido Não, eu tenho medo de ir rápido Vai pra cá, vem pra frente Aqui, ouve minha voz Aqui, aqui Isso, vem Bem-vindo Isso, tá indo bem, tá indo bem Tem que correr Não, calma, calma, tá, tá Corre Calma Confia na prima Confia na prima Calma, eu não tô vendo Assim, perfeito Agora você vem correr Corre, Matheus Que vai achar o prêmio Corre Pra botar na piscina Era uma trollagem Gente, ele caiu no trollagem É tão bom Tá frio Gente, Matheus caiu na piscina As trollagens assim É fácil, rápido Matheus foi trollado Já a segunda vez Segunda vez Não tem prêmio Não tem prêmio Foi uma trollagem, Matheus Já era, deu ruimzão Agora, Rafa Tem uma que é bem legal também Qual? E é uma que ficou bem famosa Assim, no Instagram Em alguns outros lugares Só que ela é um pouco nojenta A gente vai tentar fazer Com a Stephanie Que é a da Nutella Fingindo ser cocô Ai Eita Vamos lá Vamos ver a reação dela Bora Gente, olha só Já tô aqui no banheiro Com a Nutella E eu vou chamar a Stephanie Vou pedir um papel Só que eu vou sujar a minha mão Quero pegar o papel Meu mamãe tá no sujo Não tem A Brata Não tem cocô Gente, se eu precisar de uma Nutella Nutella não tá caro Pode comprar o concorrente Dá pra fazer também com Eu tô conseguindo abrir Dá pra fazer também com Chocolate derretido Olha a Nutellinha Vou fazer assim, ó Nossa Tá parecendo cocô mesmo, né? Stephanie Traz papel, por favor Que aqui acabou O que? Papel Ah, peraí Calma aí Que tá difícil aqui Peraí Calma aí, rapidinho Ai, tá trancado Pode abrir Pode abrir aqui Abra um pouquinho Ai, que isso, Ronaldo Ai, que isso 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 Não, não Não, não Cara, você vê um susto horrível Que isso Que isso Ela foi entrando Ao invés dela sair Claro Eu falei assim Eu queria lavar, entendeu? A minha intenção foi lavar Tadinha Eu achei que ela não fosse pra cometer a raiva Mas ela foi assim Que isso, Ronaldo É, porque eu fiquei sem graça Eu falei Meu Deus, será que eu vou botar? Que isso Não, não é possível O que eu tô pensando? Nossa, olha como ficou o papel Nossa Foi igualzinho Se deixa esse papel aqui no banheiro Ninguém pega, sério É, eu tô na controlagem É isso Verdade, tá Deu certo, Rafa Deu certo Deu certo Gente, meu coração foi aqui Sabe quando vai se dar um frio na espinha Tipo Como é que a gente ia explicar? Eu ia explicar isso aqui Pra gente sair Pra jogar fora Então, gente Agora é uma trollagem muito épica Que ninguém tá esperando Exatamente Só que Todo mundo aqui já foi trollado várias vezes, né? Então, como última trollagem A gente vai usar isso daqui, ó Que a gente comprou lá nos Estados Unidos E eu vou fazer com a Rafa Pra vocês verem como funciona essa caneta Não vai fazer comigo não A gente comprou lá fora E pra você trollar as pessoas Você vai precisar É simples Você encontra aqui no Brasil também Dentro dessa caneta Que parece uma caneta normal Tem água E aí, quando você estiver escrevendo Você simplesmente aperta um botãozinho E olha o que acontece Já a coisa da água Saem e molham a pessoa Olha só E eu também tenho aqui uma coisa muito eficiente Pega assim, ó Não, para, para Pega um canudinho Você pega um canudinho Mas isso não é trollagem Isso daqui é A caneta é Para de querer me jogar Você pega um canudinho, entendeu? Galera, deixa o like nesse vídeo Se você fez alguma trollagem dessa Comenta aqui embaixo Pra gente ficar sabendo, né? Se inscreve no canal Se inscreve Pra não perder as próximas trollagens Manda sugestão pra gente também Deixa muito like Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau